Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu adoro pelo que Ele é Deus Eu adoro pelo que Ele é Deus